Vamos a brincar Chega aqui que eu chego pra lá Pra gente conversar Proponho um papo bom Bem gostoso ao som do meu violão Ô moça vem cá Chega aqui que eu chego pra lá Pra gente conversar Proponho um papo bom Bem gostoso ao som do meu violão Moça Eu me entrego baixinho de canto Pra ninguém notar Depois tiro meu time de campo Pra você jogar Tem desejo, só falta o seu beijo Pra nos revelar E só assim eu vou saber O que vai dar Só assim eu vou saber O que vai dar Só assim eu vou saber Moça vem cá Moça vem cá Chega aqui que eu chego pra lá Pra gente conversar Proponho um papo bom Bem gostoso ao som do meu violão Ô moça vem cá Então chega aqui que eu chego pra lá Pra gente conversar Proponho um papo bom Bem gostoso ao som do meu violão Moça Moça Eu me entrego baixinho de canto Pra ninguém notar Depois tiro meu time de campo Pra você jogar Tem desejo, só falta o seu beijo Pra nos revelar Que só assim eu vou saber O que vai dar Só assim eu vou saber O que vai dar Só assim eu vou saber O que vai dar Ô moça Chega aqui Eu chego pra lá Pra gente conversar Eu me entrego baixinho Um papo bom Só falta você Eu me entrego 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 Moça, vem cá Moça, vem cá Vem cá, moça Moça, vem cá Vem cá, moça Moça, vem cá